Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar que você precisa escolher uma boa escola de inglês. Então se você tá pensando em fazer um intercâmbio, eu vou falar algumas coisas, assim, chaves pra você perguntar pra sua agência de intercâmbio quando você for escolher a sua escola pra aprender ou pra praticar inglês. Primeira coisa, desconfie das escolas baratas. Gente, não adianta se iludir e achar que existe o bom e barato. Não existe. Existem escolas que vão cobrar pelo serviço e essas escolas vão ser mais caras, né? Isso é fato. Se você tá pensando em fazer um inglês, não adianta comprar aquela escola baratinha, aquela escola mais ou menos, porque se o objetivo é aprender a estudar, vai por água abaixo. Peça pra sua agência aí o orçamento de pelo menos três escolas. Entre escolas boas e medianas, tá? Pra que você possa comparar o preço. Entre no site dessas escolas, entre lá no Google Maps pra saber onde é que fica aquela escola. Se ela fica no centro da cidade, se ela fica mais afastada, se tem ponto de ônibus, de metrô perto, se ela tem uma facilidade ali pra você realmente chegar na escola, porque isso é um ponto muito importante. Outra coisa pra você perguntar pra sua agência de intercâmbio é o mix de nacionalidades daquela escola, né? Se é uma escola baratinha, ela vai aceitar a gente de tudo quanto é lugar e a chance de você chegar nesse lugar e só ter brasileiro é muito grande. E não é isso que você quer, né? Quando você quer praticar inglês ou quando você quer aprender inglês, você quer só falar aquela língua e não ficar ouvindo nos corredores da escola português, por exemplo. Então, o mix de nacionalidades é aquela escola que se preocupa que tenha uma mistura de nacionalidades naquela escola. Então, assim, ah, se tem muito colombiano, vamos parar de vender curso pra colombiano. Se tem muito brasileiro, vamos parar de vender curso pra brasileiro. e expandir realmente as nacionalidades. Isso é muito, muito, muito melhor. Vai por mim. Saiba como que é o material escolar daquela escola, né? Tem escola aí que eu vou te falar, viu? Que é muito baratinha e tem um porquê, né? Tem escola aí que só usa xerox, por exemplo. Existe, né? Tem que ter um livro, né? Xerox faz parte, né? Às vezes o professor imprime um xerox, uma coisa ou outra, isso é muito comum. Mas viver só de xerox, não vai por mim. Também não é legal. Outra coisa muito importante é saber qual o horário e quais são os dias dessas aulas, né? Tem escola que é de segunda a sexta, mas que tem uma carga horária mais reduzida. Tem escola que é de segunda a quinta e você tem a sexta-feira livre, mas de segunda a quinta você estuda mais horas. Então, entenda como é que funciona aquela escola. Isso é legal também pra você possa se programar. Outra coisa pra se perguntar é como são aqueles professores? São professores nativos, por exemplo? Tô indo pra Austrália, são só professores australianos? Ou são professores do mundo inteiro? Como que funciona? Procurar na internet qual que é a classificação dessa escola e perguntar pro seu agente de intercâmbio como que aquela escola tá classificada. É uma escola boa? É uma escola mediana? E nem pergunte das ruins. Bom, gente, é isso. Foi um vídeo super rapidinho, realmente pra ajudar você a fazer o seu intercâmbio e escolher a melhor escola pra você aprender ou praticar inglês. Não se esquece, se inscreve no canal. E se você gostou do vídeo, clica em curtir, aproveita pra compartilhar aí com todo mundo que tá procurando escola de inglês o que quer fazer o intercâmbio. Beijo, tchau! 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 Tchau!